Oh, minha filha querida, antes mesmo de nascer Tu fostes desenganada e um milagre aconteceu Com as nossas orações e uma fé inabalável Hoje aqui se encontra alegre e feliz por viver Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Todas as vezes que a vejo com este sorriso nos lábios Também agradeço a Deus, pois tudo não foi em vão Aconteça o que acontecer Uma coisa tenha certeza, sempre a terei comigo Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meus pais e irmãos e amigos que me acolheram Obrigada meu Deus de bondade e a todos que me ajudaram Obrigada meus pais e irmãs 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 e irmã